Eu estou desconfiado Que o nosso caso já era Você mudou demais Não é mais aquela Quando eu chego você não liga Nem pergunta onde eu andei Nosso amor está em crise Nem parece que eu cheguei Quando eu tento lhe contar O dia a dia como foi Você só pensa na novela e diz Deixa isso pra depois Eu fico desesperado Sem saber o que fazer Vou encher a cara com os amigos Pra não brigar com você Finja ao menos Que você me quer Pra eu poder ficar contigo Se não eu troco de mulher Finja ao menos Que você me quer Pra eu poder ficar contigo Se não eu troco de mulher Que você me quer Pra eu poder ficar com os amigos Que você me quer Se não eu troco de mulher Que você me quer Cadê a cara com os amigos Obrigado.